Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Eu quero compartilhar com vocês uma matéria de um cachorro lá de Guarapari que encontrou um morto, um dono morto na casa Enfim, o cão ficou do lado do dono até chegar alguém Eu quero mostrar pra vocês essa matéria que tá no Gazeta Online Tá aqui, a luz vai melhorar e já já você vai ver o título Tá aqui, Gazeta Online Enfim, os animais eles sentem, né? São sensíveis Tem animal que é mais sensível do que ser humano Vamos fazer a leitura aqui Permaneceu ao lado Cão encontra o próprio dono morto em campo de futebol em Guarapari Vídeo mostra o animal ao lado do corpo de Jackson de Oliveira de 27 anos Localizado já sem vida no bairro Elza Nader nessa segunda-feira É incrível como os animais são sensíveis, né? Olha aqui O cachorro não saiu do lado do dono Depois vocês podem ver lá de novo Esse momento de emoção, né? Quer dizer, os animais são realmente sensíveis E isso é incrível, né? Mais sensível do que muita gente por aí Vamos lá Então, o cachorro ficou do lado de Jackson de Oliveira de 27 anos Agora eu queria saber o que aconteceu com Jackson Morreu de quê? Essa matéria de Maria Fernanda Conte Publicado no dia 7 de fevereiro de 2023 Após ficar sem dar notícia por mais de 12 horas O jovem Jackson de Oliveira de 27 anos Foi encontrado morto pelo próprio cachorro nessa segunda-feira Seja no bairro Elza Nader em Guarapari Um vídeo mostra o momento em que o cachorro Em que leão de apenas um ano e oito meses Late ao lado do corpo do dono Encontrado em um campo de futebol no bairro Jackson estava desaparecido desde domingo 5 Quando saiu de casa no mesmo bairro e não retornou A família começou a procurar ele por todos os cantos de madrugada Mas o corpo só foi localizado no final da tarde por volta das 17h30 A irmã do jovem de 31 anos que preferiu não se identificar Contou a reportagem da Gazeta Que busca começaram a ser feita quando a mãe dele reparou Que o jovem ainda não havia chegado em casa Ela mesmo deu uma volta pelo local Volta nas duas horas Ficou rodando lá duas horas Umas seis horas veio me avisar E começamos a procurar ali em volta Fomos atrás das imagens de câmeras de segurança na rua, na delegacia E também espalhamos os cartazes Lá por volta das 16h Fomos procurar no areal que fica ali perto Encontramos o leão e o corpo do Jackson do lado Contou a irmã Aqui está Jackson Esse é o rapaz, o Jackson Jovem, 27 anos Um rapaz bonito Enfim Jackson de Oliveira, 27 anos E leão de um ano e oito meses Foi o arquivo pessoal dele Segundo a mulher, o animal também sumiu Enquanto a família procurava pelo jovem De entre nove e as dez horas Contudo, devido a confusão provocada pelo desaparecimento do tutor Ninguém percebeu Abre aspas Ele saiu de casa de manhã E só fomos encontrá-lo no areal Foi seguindo os raços do Jackson Mesmo com chuva, só o leão ficou lá aquele tempo todo Os dois eram muito grudados Percebemos que ele já está até meio um pouco doente Os exames feitos no corpo da vítima Apontaram marcas de disparo de arma Olha, então o cara foi assassinado Os exames feitos no corpo da vítima Apontam marcas de disparo de arma De fogo Perfurações por arma Branca Traumatismo Craniano Hemorragia Intracraniana Jackson deixou uma filha de apenas quatro anos Imagem de segurança As quais a família teve acesso Fragaram o jovem Na companhia de outras duas pessoas Inclusive uma mulher Na noite em que desapareceu O registro foi feito por volta De uma hora da manhã Vamos ver se a gente tem um vídeo aqui Alguma coisa Olha, ele andando Enfim Não dá pra ver muita coisa Mas vocês chegam lá na página da Gazeta E tentam acessar Bom, quer dizer Tem algum mistério aí nesse assassinato Né Tem alguma coisa estranha Se esse cachorro pudesse falar Provavelmente ele ia contar muitas coisas Agora, conforme ressaltou a irmã A família está com medo Né A família está com medo Deixa eu me perdi aqui Agora, conforme ressaltou Irmã, a família está com medo De que mais alguma coisa ruim aconteça Meu Deus do céu Nossa mãe está muito mal Não quer comer Vê nada Era o filho mais grudado com ela Ele era um menino muito bom Não dá pra fazer Não dá pra saber Por que fizeram isso com ele Lamentou A polícia civil foi procurada Para dar mais detalhes sobre o caso Mas não respondeu Até a publicação desse texto A família está com medo A família está com medo de quê? Porque é perigoso Né Se matou Enfim Eu não vou tocar nesse assunto Né Enfim É uma coisa complicada A família está com medo Realmente A família está com medo Ó, vamos mostrar aqui Enfim Estranhíssimo, né? Violência Mistério Por que que mataram o rapaz Existe um mistério E a polícia tem todas as informações A polícia tem registros de imagem A polícia viu pessoas com ele Então Parti pra investigação Pra saber o que foi que aconteceu E a família está com medo Enfim Compartilhe nossos vídeos E se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Até mais Obrigado E se inscreva no canal